Eu transei quinta, eu transei sexta, sábado, eu tô tranquilão Chegando aqui no baile, nós tá no pique bom Mas hoje eu tô tranquilo, tô no pique semidão Hoje eu tô tranquilo, tô no pique semidão Mas semidão eu como, semidão eu rasgo Semidão eu boto tudo, tiro e boto o escangalho Semidão eu como, hoje semidão eu rasgo Hoje semidão eu boto tudo, tiro e boto o escangalho Mas hoje eu tô tranquilo, tô no pique semidão Hoje eu tô tranquilo, tô no pique semidão Mas semidão eu como, rasgo, boto tudo o escangalho Semidão eu como, rasgo, boto tudo o escangalho Semidão eu como, semidão eu rasgo Semidão eu boto tudo, tiro e boto o escangalho